Autoridades carcerárias conseguiram impedir a fuga do traficante de drogas, Clavino da Silva, da penitenciária Bangu 3, a oeste do Rio de Janeiro. Também conhecido como Baixinho, o detento tentou fugir no sábado por volta das 4 horas da tarde. Mas foi surpreendido por agentes que desconfiaram de seu disfarce. Da Silva pretendia sair pela porta da frente, vestido como sua filha adolescente, que o visitava na prisão. O detento usava uma peruca, uma máscara, óculos e roupas femininas, incluindo um sutiã. Ele pretendia deixar a menina em sua cela. A menina e outros sete visitantes foram levados a uma delegacia de polícia, sob suspeita de ajudar um prisioneiro a fugir. Da Silva foi levado para uma prisão diferente por medida disciplinar. É isso, não tem que falar de culpa.